E aí pessoal, aqui quem fala é o Wokia666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui de Robocraft para Spoiler. Basicamente isso vai ser um vídeo todo focado a spoiler da próxima atualização. Para quem não sabe, para quem não viu, para quem está boiando, dormindo em uma caverna ou simplesmente tacou o foda-se para a Robocraft, que em muitos casos eu também estava aqui no tacar o foda-se, mas não, vocês não deixam simplesmente tacar o foda-se. Bom, o Robocraft vai atualizar para a próxima versão. E bom, para quem não comprou os presentes, para quem ganhou ou para quem não ganhou, tanto faz basicamente isso. É uma maneira básica de dizer que eles estão cagando mesmo com as atualizações, estão pensando só em ganhar dinheiro. Eu descobri recentemente o item que irá sair do pacote de presente. O item que irá sair do pacote de presente era um item óbvio até o Megaboot sair, o Megaboot morrer. É um item que eles deveriam ter adicionado nas primeiras versões do Robocraft com a tecnologia Carbon. E ele só chegou agora, que deixou meio de uma broxada nesse item. Apesar dele ser muito bonito, eu achei, tipo, muito redundante para uma atualização de item secreto. Normalmente, item secreto se vem sempre com uma tecnologia foda ou coisa do tipo. Que nem foi o da Nano. Na época, tipo, que saiu a Nano, todo mundo, nossa, melhor item, melhor arma, melhor tudo, badass. Fodão e foda-se quem não gostou. Mas, bom, já dando direto o spoiler, a tecnologia que será implementada vai ser basicamente o Plasma Carbon. Então, vai ser uma coisa meio broxante mesmo, por causa que já era para ter sido adicionada há muito tempo no jogo. E, bom, eu acho que já era para ter adicionado isso aí nas primeiras versões do Robocraft. Já tinha até spoilers na internet como seria o Plasma Carbon. E eu acho que a versão fã da internet ficou mais da hora do que a versão que eles realmente querem colocar no jogo. E, bom, eu achei isso mesmo. Porque, meu, ninguém merece ficar esperando a maior cota por um item foda. E chegar um item inferior ao que a gente precisava ou o que a gente queria. E, bom, eu fiquei meio triste, né, com isso. Apesar de eu estar querendo realmente umas Plasmas mais da hora. Por causa que eu sempre me foquei no Plasma no início do jogo. Porque o Plasma era muito louco no começo do jogo, mas... Eles estragaram com o tempo que eu fiquei muito triste. Nossa, o aviãozinho com Plasma era show. Mas, bom, nós podemos ganhar todas, né. Eles estragaram o Plasma uma caralhada de vezes, assim como eles fizeram com a cadeirinha de boss. Que eles transformaram em uma bateria e depois retransformaram em uma bateria que você pizesse recarregar. Depois um boost de gerador. Eu acho que se ele funcionasse com uma bateria e também com um boost. Se você pudesse ativar por botão ao invés de item diretamente. Seria muito mais prático. Seria como se fosse o Q, o W, o E, o R, o T. Que normalmente são usados funções desse tipo. E eu acho que isso deu uma broxada legal no jogo. Porque realmente, velho, era uma coisa que sempre deveria ter. Nunca deveria ter saído esse item. E agora eles querem colocar um Plasma Carbon. Sendo que não vai melhorar em nada o desempenho desse novo item. Não vai adicionar, tipo, nada mais no Carbon. Basicamente, eles não vão mexer no Carbon. Vai ser só uma skin diferente que eles vão colocar em uma arma nova que você vai ter que pagar por ela. E eu acho que eles vão deixar até mais caro pela skin do que pela própria arma em si. Então, tipo, se você comprar agora ou se você comprar mais tarde, não faz mal. Eu tô atacando realmente um foda-se mesmo. E mesmo um item secreto. Bom, matei dois, né? Infelizmente a gente vai perder, provavelmente. Infelizmente. Um jogador está desconnectado. Você vai responder o tempo de respawn. Respondendo. 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 Eles vão me rushar pra caramba. Isso mais. Por que? Um jogador está desastrame. Um jogador está desastrame. Aí eu fui, causei dano no cara, matei ele, salvei o cara do time Eu ganhei uma quantidade de dinheiro E agora, tipo, foda-se que você foi o melhor do time Se você morreu, você vai simplesmente ganhar item bosta Eles deixaram o jogo muito assim, que me deixou muito puto Eu sei que, tipo, quem era bom, ficava bom e sempre ficaria melhor, não importa quanto Mas, meu, é um mérito do cara, né, tipo Olha o seu porra, vai, tá, vou te destruir então Ah, o cara também tinha cuidado Apesar de eu achar da hora, tipo, esse negócio de pintar O negócio de VIP pra poder pintar sempre vai me dar range Porque, porra, meu, tipo, a gente joga uma caralhada de tempo Nem pra eles lançar uma DLC onde você pudesse comprar Todos os negócios de custom, de skin, de cor Além dos free Tipo, ter, sei lá, uma ferramenta onde você pudesse criar a sua própria cor Pra colocar nos seus blocos Ia ser muito legal Mas Eles não estão colocando atualizações legais Eles estão colocando, tipo, só coisa pra gente comprar Comprar a cache, comprar a VIP E isso é ridículo Esse negócio de ter que pagar com dinheiro Essas boxes Eu acho que é muito bosta E, bom, é mais ou menos isso mesmo Meu sentimento A meio de Robocraft está sendo um fracasso E, realmente, eu não tô tendo muito tempo pra poder gravar Só que eu vou lutar aqui rapidinho mesmo Porque, meu, é... Mesmo pra mostrar minha indignação Porque, realmente, faz um tempo que eu não gravo Robocraft por causa disso Faz um tempo que eu não jogo Porque o jogo tá muito Muito bosta Então tá, né Vamos ver se a gente encontra Alguns inimigos fortes pra lutar Então tá Esse daqui é o robô que eu tava usando Pra rushar Ele tem uma mobilidade boa Uma quantidade de armas boa também Ele tem as três armas base Que é Plasma, SMG, Sniper Não necessariamente nessa ordem Nossa Agora tem uns caras que tão enfiando em Sniper Nesse robôzinho aqui Pra sair rushando Porque agora os plasma pequeno Apesar de estarem sendo que nem uns pequenos canhões Eles estão dando muito dano E eles são baratos Então, tipo Eles enfiam uma quantidade enorme dessas armas E saem atirando Como se fosse canhões lerdos Mas Pela quantidade Vai causar muito dano E esse cara aqui tá pensando Que é tipo uma blindagem Mas Sai do meio Porra Agora você é meu Seu trouxa Os caras tão fazendo mais esses carrinhos pequenos Faz com que eles consomem menos energia Eu nem em cima Eu nem em cima Construí uma bosta dessa Tchau Vamos lá. Você vai gastar toda a sua energia sim, e se reclamar, oh droga, me fudir, 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 me fudir. Ah, ótimo. Agora eu vou poder rushar aquele safado. Isso aí a gente tá perdendo. Merda. 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 Matei Aqui eu sugeri na tela do jogo, eu to pensando que é inimigo Eu vou destruir todas essas armas, o cara não deu, corre Corre porque ta foda, vou morrer, vou morrer, vou morrer Merda O cara ta me rushando, eu vou acabar com ele Compo Venha Mano 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 Quem Ele Ah, que droga. Agora eu te pego, Mauricinho. Agora eu vou te levar, vou te levar. Agora você é meu kill. Meu kill, vai. Não adianta dizer que não. Agora você é meu kill. Ah, merda. Pô, meu time é muito vacilão. Bom, ok, né? Fiz tudo o possível, mas assim... Nosso time perdeu, ou seja, a gente vai ganhar um crate bosta. Porque não adianta se você tem a mitado. Se o seu time foi um lixo do cacete, deixou você morrer, a gente ganha uns bagulho e bosta. Quantidade de XP não tá vendo que nem antes, tava vindo bastante XP. Vem de prata. Se eu tivesse ganhado, provavelmente ia vir um de ouro. Coisa do tipo. Vem de prata por causa que eu fui o melhor do time ainda. Vem que a gente perdeu. Mas é isso, pessoal. Esse daqui é o meu robô. Ele até tá bom pra caramba. Normalmente, naqueles modos mata-mata, eu consigo matar uns três antes de cair. Ou até mesmo levar a partida toda de perfect. Quase sem tomar tiro. Caso que ele é muito bom pra stealth, já que ele tem teleporte e sniper. E ele pode ruxar, caso o cara queira lutar muito de perto. Você pode usar as plasmas nele, que ele vai ficar atordoado ali com a quantidade de tiro. Mas é isso. O item que vai sair dos pacotes de presente vão ser as plasmas carbon. É isso mesmo. Vai ser que nem essas SMG aqui. Só que carbon. Vai ter um design mais daorinha, com preto, variando com a cor que você escolher. Aqui tá preto e branco, mas o original seria laranja e preto. Mas, bom, pessoal. Vai ser isso mesmo. Infelizmente, né? Algo tipo, nossa, que foda. Também vai ter a carbon da Mega Plasma. Que eu achei um design até um pouco mais interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. Esse daqui vai ser a plasma carbon. E essa daqui vai ser a Mega Plasma Carbon. Eles vão ser, sim, armas. Eles não vão ser talcos como esses daqui. Ou alguma coisa, tipo, mega pelona. Então, se você tem uma bateria de verdade, que você pudesse ter uma quantidade maior de energia, já que agora tem aquela barra de energia. Deveria ter alguns items que aumentariam essa barra de energia ao invés de diminuí-la à medida que você fosse colocando cubos. Mesmo que fosse um pouco caro ou difícil de conseguir essas baterias. Ou se você tivesse uma quantidade limitada que você pudesse colocar nelas. E eles sobrecarregariam se fossem atingidas por disparos. Seria um bloco que você precisasse proteger por necessidade ou coisa do tipo. Assim como as armas ou alguma coisa similar. Mas eu acho meio bosta que só agora eles tenham colocado a plasma carbon. Quer dizer, que eles ainda vão colocar, né? Já que é um vídeo de spoiler, né? Isso daqui vai vir para o futuro aí de vocês. Vocês vão tomar uma surpresa se vocês não ver aí esse vídeo. Se vocês estão pensando em comprar muitos desses itens... É... Boa sorte. Mas é isso. O Okin falou, o Okin vazou e fui. Quem gostou do vídeo... Comentem aí o que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos de Robocraft. Se vocês querem vídeos de Robocraft ainda. Ou quiserem sugerir outros jogos parecidos. Ou jogos que vocês gostariam de ver no canal. Coloquem aí nos comentários. Eu vou estar aceitando aí recomendações aí. E caso vocês queiram sugerir... Construções ou robôs diferentes que vocês queiram que eu faça. Ou até mesmo naves. Faz um tempão aí que eu não faço naves para vocês. Coloquem aí nos comentários. E é isso. O Okin falou, o Okin vazou e fui. E... Não... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto